Chegar aqui hoje foi uma grata surpresa Eu como comissão e todas as reuniões na Viva A gente sempre naquela apreensão de saber qual seria o resultado final E chegar aqui e encontrar tudo isso maravilhoso Todo mundo comentando, elogiando É sinal de que a noite vai ser épica e que essa formatura vai entrar pra história Valeu, Viva! Gente, eu queria agradecer a Viva, essa peça tá linda A minha família adorou, obrigada, gente Agora é aproveitar essa peça, tá? My city, my city My city, my city Where do you go when you're hot with a Viva? Won't you score, but you won't leave her? Oh-oh-oh-oh-oh Here we are, all the freaks and believers All the sweet neon dreamers Oh-oh-oh-oh My city Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Ver isso acontecendo hoje, depois de 5 anos, é realmente sensacional. Eu agradeço muito a atenção que a Viva teve com a gente para organizar essa festa maravilhosa que está sendo. Está sensacional, está tudo perfeito, impecável. Tudo isso com certeza é por conta da Viva e todo o apoio que eles deram para a gente durante esses anos aí. E eu só tenho uma coisa a dizer, se é da Viva, eu estou dentro. Muito obrigada a todos vocês chegando a estar Viva e realizar o meu sonho, de toda a minha turma. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou feliz demais, a festa está linda. Viva! Viva! Música Música